Emb overturniu também Fala galera!E beleza? Estou de volta com essa voz... Ninguém quer saber nem, então senta no colo do negão BORA Para O VZEO Um, dois, três, vai filhão! 4. Você pode interagir com outras pessoas! Toma no cu! Quer ser meu amigo? Nossa, que bosta! Você, você é o Pelé? Não! Eu sou o Jô Soares, sua piranha! Não é mesmo, é? Eu sou o Jô Soares, sua piranha! Eu sou o Jô Soares, sua piranha!